O nosso político, parte da justiça está aqui da justiça. O nosso político, o nosso saca documento não político. E parte da justiça, o que é a justiça, a mim também tem assunto de justiça, e lá me avisava um pouco mais, agora como TND, normais, eu vou te avisar, meu, que é escandaloso, você sei, sim, mas a turma, eu vou te avisar, é escandaloso, quando você paga o que está aí para a polícia, para o Kiko, então, nós será tu atracador, nós será tu ladrão, tu criminal, que faz a equilíbrio, agora será um paralelado, eu vou te avisar, é escandaloso, eu vou te avisar, eu vou te avisar, e eu vou te avisar, eu vou te avisar, para não seguir assim mal no país, para o povo, 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 e eu vou te avisar, é o plano que eu já tenho, é a manifestação com o Atmar, não vai sair o tempo aí, porque eu sou um ano, e eu sou um do MAP inclusivo, agora é o que está vir aqui, é o plano aqui, tem um plano que está trabalhando, mas o tempo acaba, que eu trabalho para o MAP, e eu tenho que saber, com o nosso mire, o meu dia depois da eleição, o único que nós temos que realizar, o outro é que nós temos que fazer o método para fazer o método só de fazer o método ou de beber com algum método. E agora aqui, eu quero que nós estamos apontando o método que nós estamos indo para o curso, mas o tempo nos mostra. Então, no caso, nós estamos para afirmar que nós estamos determinados para proteger o interesse do país aqui e o interesse do homem seguro que nós estamos fazendo no país aqui. Nós estamos fazendo o método que nós estamos preparando, o que nós estamos fazendo agora que nós estamos preparando com o timburaco do presupuesto, nós estamos fazendo isso. Se eu pedir para gobernar, não bimbisame que depois que o país aqui aborde para nós na ordo. Mas nós temos uma história do país aqui que tem o dinheiro, que tem o custo disponível, que tem o apoio para ganhar o nosso povo para que nós estamos batizando. Batizando é mais bom. Porque é uma mentira que o país é parte de, por exemplo, nossa pensión. Então, eu espero que nós estamos explicando. Eu espero que nós o caso, e o Sr. Weaver Cruz não pode esconder o apoio aqui e pretende que não batizando.